Saudações, senhoras e senhores, por meio desta breve gravação, venho parabenizar o padre Fábio Fernandes por sua bela retratação a Dom Odilo e ao clero da Arquidiocese de São Paulo. De fato, o que ele escreveu ali foi uma retratação, não por ter celebrado a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo Rei na data certa, na data que foi instituída pelo Papa Pio XI, para celebrar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo não só sobre os corações e os indivíduos, mas também sobre as nações e sobre o mundo inteiro. Mas retratou-se por ter celebrado a missa protestante, a missa modernista, a missa ecumenista, a missa falsa estabelecida por Paulo VI em 1969, com a orientação de seis, entre aspas, pastores, protestantes e de um, muito provavelmente, maçom, o Monsenhor Bunini, que se não era maçom de avental, como se suspeita com fundamentos, ao menos era maçom de mente, querendo criar uma missa, não para os católicos, mas uma missa para o homem moderno. E que é este homem moderno? O homem moderno é aquele que deixou de ser católico, para ser breve. Então, o padre Fábio defende a doutrina católica, defende a missa católica nessa sua retratação, dá um belo exemplo ao clero de todo o Brasil e, de uma maneira admirável, se levanta contra os erros do nosso tempo e assume todas as consequências, que isso é o que a maioria não faz. Muitos entendem a problemática do modernismo, dos erros, eu já conversei com muitos destes padres, eles entendem que as coisas não estão bem, que as coisas vão por um caminho ruim, sabem disso, mas não fazem nada, porque têm medo de perder os privilégios, medo de perder salário, medo de perder o carro do ano, medo de perder, enfim, o prestígio que tem perante a sua comunidade, sua capela, as pessoas do lugar onde vivem. Então, por conta disso, eles não querem fazer frente a esses erros. Mas essa postura não é a postura dos santos e, certamente, não é a postura que deve ser a de um católico fiel. O católico deve professar a fé a tempo e contra tempo. É isso que o padre Fábio Fernandes fez e, por isso, os nossos parabéns e, também, a nossa mão estendida, precisando de qualquer coisa, ficamos aqui a todo dispor. Forte abraço, fique com Deus, até mais, tchau, tchau, salve Maria.